Você falava sem parar que eu não tinha educação Que eu era um caipira, violeiro do sertão Jogava na minha cara que falava até francês E que eu não conseguia conjugar o português Me deu um pé na bunda, mas já se arrependeu Eu estourei e mês que vem tem show nos europeus Agora tá ligando, pedindo pra voltar E escuta bem esse recado que eu vou te falar Merci beaucoup por ter largado Graças por ter me deixado Agora eu tô em paz Sorry baby, nunca mais Merci beaucoup por ter largado Graças por ter me deixado Agora eu tô em paz Sorry baby, nunca mais Você falava sem parar que eu não tinha educação Que eu era um caipira, violeiro do sertão Jogava na minha cara que falava até francês E que eu não conseguia conjugar o português Me deu um pé na bunda, mas já se arrependeu Eu estourei e mês que vem tem show nos europeus Agora tá ligando, pedindo pra voltar E escuta bem esse recado que eu vou te falar Merci beaucoup por ter largado Graças por ter me deixado Agora eu tô em paz Sorry baby, nunca mais Merci beaucoup por ter largado Graças por ter me deixado Agora eu tô em paz Sorry baby Merci beaucoup por ter largado Graças por ter me deixado Agora eu tô em paz Sorry baby, nunca mais Nesse boku por ter largado, graças por ter me deixado, agora eu tô em paz Sorry baby, nunca mais Nesse boku, thank you, arigato, muito obrigado Obrigado